Estou em Portugal, deixas uma câmara do outro lado da rua e vais fazer umas imagens contigo e vês logo carros a abrandar porque pensam que alguém se esqueceu da câmara do outro lado da rua, isto é. Não podes deixar um porta-chaves no chão. Os petugas são luxados. O que é que eu estou aqui a fazer? Eu passo nestes bancos basicamente todos os dias e ando-se-me a pensar, é pá, um dia tenho que fazer ali umas imagens, um dia tenho que fazer ali umas imagens e aqui atrasado houve alguém que se virou para mim e disse Ah, tu és um procrastinador e eu virei-me logo e respondi, vai tu? E depois peguei no telefone e fui fazer Google para ver se sabia o que é que era. Procrastinar é a arte de estar sempre para adiar, sempre para adiar. Basicamente quando alguém se vira para ti e diz assim, ah, um dia faço isso, é exatamente a mesma coisa que dizer, pá, esquece, não estou para isso. Um dia é aquela coisa, talvez num tal coisa. Eu sinto que estes bancos davam uma boa história. Agora que estou sentado nele, dá-me umas imagens de treta, uma porcaria. O próprio ambiente é uma bosta. Mas deixou de ser um dia, deixei de procrastinar. Sê pá, procrastinar. Google, vai lá ver. É porreio. Isto para dizer o quê? Este é o oitavo episódio do O Caminho do Vila com Desvês Extreme. E vamos falar sobre, ou eu vou-te falar, sobre motivação. E sobre aquilo que te leva a deixares de procrastinar. Ou aquilo que te faz fazer aquilo para o qual tu nunca procrastinaste. Vamos para a intro. E se não ficamos aqui a procrastinar. Mónica, o que é que te faz sair da cama todos os dias de manhã? Estou a esperar. Vontade louca de trabalhar. Rafael, o que é que te faz sair da cama todos os dias de manhã? Estou a esperar. Francisco, chega aqui. O que é que te faz sair da cama todos os dias de manhã? A mãe. Cada um conta com as suas razões, mas o que quer que seja que te faça saltar da cama e andar para a frente é válido. O que é que te faz sair da cama? Já lhe vejo que paraste para pensar o que é que te faz seguir em frente? O que é que te motiva? de onde é que vem a força, de onde é que vem a vontade para continuares, para seguir muitas vezes para te propores a sofrer a sofrer como um verdadeiro cão o que é? qual é a razão? por que é que fazes isso? já londas paraste realmente para pensar por que é que o fazes? o que é que nos faz continuar? há sempre algo por trás das nossas ações há algo que nos faz querer ir mais longe, ir mais rápido superarmos a nós, superar os outros a motivação, seja ela intrínseca ou extrínseca desde que seja bem enraizada em ti é válida, é um motor que te faz correr, é um motor que te faz lutar é um motor que te leva lá te faz superar a dor, te faz superar os obstáculos não interessa o que? pode ser coisas tão distintas como o orgulho a vaidade ou então a necessidade sabes é que objetivo e motivação são coisas diferentes uma é onde tu queres chegar a outra é o que te vai fazer chegar lá o caminho que tu percorres diz-me quão forte é a tua motivação eu já vi profissionais que usam técnicas para manter a motivação naquelas horas mais difíceis porque é quando a dor aperta e quando o sofrimento está ali tu precisas de alguma coisa que te pique que te recorde porque que tu te meteste naquilo desde colarem frases de motivação no quadro até fotos da própria família da mulher, dos filhos, da namorada seja de quem for pá, tudo é válido para te lembrar porque que tu estás ali porque que tu vais superar aquele pico de sofrimento porquê? existe uma linha existe um fio condutor e tu até podes achar que objetivo e motivação são exatamente a mesma coisa tu podes dizer ok a minha motivação é chegar ao final daquela prova e achar que isso é o objetivo depois que eu questiono-te novamente porquê que tu queres chegar lá? é para os outros verem que tu foste capaz de passar aqueles obstáculos? és tu que queres sentir que és capaz de fazer aquilo? o que é que está por trás desse sentimento do querer chegar lá? e aí nós vamos voltar a pegar no objetivo e motivação e separar e vamos novamente à motivação porque é sempre a motivação que vai definir qual é o próximo objetivo e voltamos ao mesmo pode passar por uma questão de vaidade orgulho próprio ou necessidade enquanto indivíduo enquanto ser animal de passares por aquelas dificuldades sentiste-te valorizado por ti próprio ou pelos teus pares que força é que nós temos para chegar lá? porque é quando as coisas apertam se o motivo for uma coisa tênue vamos chegar pelo caminho porque vamos perceber que não havia assim tanta força quanto isso para nos fazer continuar e por isso sim é importante nós percebermos porque é importante perceberes o que é que te faz andar e depois de perceberes voltai a esquecer e diverte-te é por isso que nós estamos aqui também como é que estás abaixo de carro? eu não fui de carro ainda? eu fui de Twingo tens noção que isto ocupa menos espaço que a tua moto é isso aqui quando diz uma coisa para ir para a baixa é muito fio é que é tudo ninho olha um aqui o outro mais ao lado está tudo ninho gigante é que é tudo ninho gigante é que é tudo ninho gigante recentemente passamos a ter golfinhos aqui no Douro não é verdade? é verdade e nós meninos estamos a ver papagaios e uma foca ah e uma foca vinda da Irlanda a questão é que estamos aqui a ver papagaios porque existem aqui bandos de papagaios como é que são isto? no passeio Alegre toda a gente vem para o Porto eu compreendo que eles venham porque também não me querem ir embora mas o que é que os motiva a ficar? é que não me admira nada da maneira como isto está cheio de animais que um dia deixe-me cruzo aqui com uma zebra ou uma girafa burros já os há para ir aos montes mas no dia em que eu vi um macaco aqui a saltar nas palmeiras já eram impreciados e agora uma baleia assim vinda dos Açores é isso que já baleia já temos em Matezinhos está bem mas no Douro era novidade amm não amm amm am